Para além de todo o drama de saúde pública e de economia, nós estamos com os sinais trocados pela desorientação que o presidente da república introduziu nessa discussão. Esse é um vírus absolutamente especial, ninguém da ciência o conhecia e ele tem algumas características muito objetivas. A primeira, não tem vacina. A segunda, não tem remédio. Tudo que se disser em antagonismo, isso é mentira que desorienta a população. Há muita pesquisa, muito esforço, mas nem tem vacina e nem tem remédio hoje. Segunda característica, ele tem uma velocidade de transmissão absolutamente selvagem e hoje o Brasil, pela desorientação de novo do nosso governo central do país, é o país que mais velozmente está se contaminando. Isso é medida assim, quando uma pessoa é contaminada, quantos ela contamina? Então, por exemplo, nos países que já estão vencendo a pandemia, a Itália, a Espanha, que tiveram surtos violentos, a Alemanha ou mesmo o Reino Unido, que tem um surto muito pesado ainda, a contaminação nunca passou de um para três, ou seja, cada contaminado contamina três. No Brasil, nós estamos contaminando três pessoas para cada um. É a maior velocidade de contaminação do mundo. Qual é a terceira característica? É que ele é um vírus que impacta no corpo humano de forma muito diferente. Você tem desde, por exemplo, ofender testículos de homens, de pessoas do sexo masculino, até problema de cérebro. Mas ele se concentra na infecção respiratória. Em crianças, ele mata também, mas estatisticamente ele mata muito menos. E essa é a desorientação mais grave do presidente da República. Em apenas 90% dos casos, esses sintomas são leves, graças a Deus. Então, em 90% dos casos, os sintomas são leves. Mas vamos lembrar que o Brasil é um país que tem 208 milhões de habitantes. Se apenas 10% da população se contaminar, dá 20 milhões de pessoas, em números redondos, já descontando 8 milhões, dá 20 milhões. E se apenas 5 em cada 100 desses 20 milhões adquirirem a forma severa que precisa de leito de UTI, de aparelhos de respiradores artificiais, enfim, de leito de UTI semi-intensiva ou intensiva, nós estamos falando aí de um milhão de pessoas. E aqui está o grande drama. Só tem uma saída para isso. É a gente fazer que esse milhão de pessoas, que é por baixo que vai precisar no Brasil de atenção de saúde severa, seja espalhado ao longo do máximo de tempo possível. Porque quando nós entramos na pandemia, o Brasil só tinha 40 mil leitos de UTI registrados, entre públicas do SUS, de acesso gratuito, e privadas, aquelas que os ricos, que as pessoas que têm plano de saúde, ou a classe média que se sacrifica para poder ter um plano de saúde, pode acessar. Portanto, é importante que a gente entenda isso. Se apenas 100 mil forem ao mesmo tempo, nós simplesmente só temos leito da metade. E a pessoa morre na porta ou sentada como se tivesse sido afogada. Porque essa forma severa é como se fosse um afogamento. É como se você tirasse um peixe de dentro d'água e ficasse assistindo ele ali morrer afando. É uma morte horrorosa. E atinge jovem, atinge rico, atinge pobre, atinge velho. Claro que, estatisticamente, você tem as populações de maior risco. Portanto, o isolamento social é a única saída para a gente impedir isso de acontecer. Vocês no Piauí estão recebendo, já tem 1.612 casos confirmados a valor de ontem. Mas ontem já registraram o maior recorde de morte em 24 horas, 8. Graças a Deus, ainda está em tempo de vocês segurarem a barra. Porque essa é uma doença que começa entre os ricos. Por quê? Porque ela foi importada pelo brasileiro que podia viajar para o estrangeiro. Fortaleza, como o Piauíense sabe, é nosso irmão aqui do lado, Fortaleza é uma cidade que recebia mais de 12 mil pessoas do estrangeiro por semana. Por isso, explodiu muito violentamente em Fortaleza e mais cedo do que em vários lugares. E aqui nós estamos da mão para a boca. Nós estamos aqui, abre 10 leitos de UTI, ocupa todos 10, fica 40 pessoas ali já sem leitos de UTI. Abre o hospital de campanha, já está tudo funcionando. E tanta gente abre quanto não dá vencimento. Por isso, nós já estamos na outra fase, que é o lockdown que eles estão chamando, que na verdade é um isolamento à força, que a gente não gostaria de fazer, mas vai ter que fazer para salvar vidas. São dois lados da mesma moeda. Por quê? Dado que só tem uma saída para a questão da saúde, de salvar vidas, que é o isolamento, a gente tem que entender que o isolamento social vai colapsar a economia. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E se ela vai colapsar a economia, só temos uma saída, é o governo, que tem que promover o isolamento social, indenizar as pessoas, as famílias, e cobrir as empresas para diminuir ao máximo os efeitos disso. E aí que está o grande crime de um presidente desorientado como o Bolsonaro. Desculpa eu lhe dizer, numa hora como essa, que eu preferia estar colaborando. Mas a minha forma de colaborar, dado que eu mandei por escrito sugestões, agora é fazer uma denúncia pública para que a gente possa pressionar pela solução. Então, reparem, indenizar as pessoas significa fazer chegar a elas o dinheiro mínimo para elas comerem. A gente tinha que ter feito isso via um cartão de débito, mandado pelo correio, para que não houvesse aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal, e ao invés de três parcelas, fazerem uma só. E as empresas, a gente tinha que cobri-las com dilação de prazo de recolhimento de impostos e com crédito para o capital de giro, mediante a condição de que elas mantivessem os seus trabalhadores. E olha, meu caro conterrâneo, como é severa a desorientação de um presidente. A única saída de você rapidamente resolver o problema econômico é fazer o isolamento social radical. É simples de entender. Se cada pessoa contaminada contamina três, se a gente conseguisse, teoricamente, que cada pessoa contaminada fosse testada, e o Brasil é o país que menos testa no mundo inteiro, ou seja, de novo, desgoverno, para fazer a desorientação do isolamento radical, o presidente afrouxa todo dia na contramão do que os governadores e prefeitos, graças a Deus, estão fazendo, em linha com a ciência, com a Organização Mundial de Saúde. Mas vamos lá, se eu consigo que, vamos lá, hipoteticamente, hoje, todo mundo, ninguém sai de casa, nem polícia, nem profissional de saúde, ninguém. Na mesma hora que a gente fizesse isso, o vírus perdia a capacidade de contaminar os outros. Mas a gente não pode fazer isso. Tem que deixar os policiais na rua, aí já afrouxa um pouco. Tem que deixar os profissionais de saúde na rua, aí já afrouxa outro pouco. Tem que deixar as farmácias abertas, aí afrouxa um pouco. Tem que deixar o supermercado que abastece a gente de comida, afrouxa um pouco. Ou seja, mas se a gente fizesse em 15 dias o isolamento radical, e só as atividades essenciais mesmo, aquelas que têm a ver com o abastecimento da população, de remédio, de comida, e as entregas, etc., acabava o pico. Isso não é invenção. Isso aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu fazer isso. A China, onde primeiro aconteceu, lá em Wuhan, fez. Agora afrouxou, está voltando. Mas voltando com números muito menores, e o sistema de saúde tem aquele tempo crítico para se adaptar, para receber as pessoas. Ou seja, a gente tem que indenizar as famílias para que elas possam radicalmente ficar em casa e apoiar as empresas para que elas possam suportar 15 dias. Quanto mais eficácia a gente tiver, menos tempo ela precisa. Senão vai ser três meses, seis meses, sete meses. Aí o desastre econômico é muito maior. Percebe o erro grave do Bolsonaro? Claro, a pretexto de defender a economia, ele está agravando o problema econômico do Brasil. Todo mundo vai ver isso. Ali, quando a gente chegar a setembro, e dói muito no meu coração, nós teremos, infelizmente, um luto de dezenas de milhares de brasileiros assassinados por essa irresponsabilidade, e a maior crise econômica disparada da história do Brasil. E vai ser, pelo menos, o dobro da média de crise que o mundo vai assistir. Porque quem enfrenta a pandemia na linha de frente são os estados e municípios. Porque o SUS, o sistema de saúde, ele não é operacional em nível federal. O governo federal tem um papel absolutamente grave no financiamento, tem um papel na normatização, mas quem encara o paciente, quem abre a porta da UPA, quem abre a porta do leito de UTI ou não, são os municípios e os estados. E assim como o Ceará, o Piauí, por exemplo, já tem 92 municípios onde já tem notícia de Covid-19. E isso quer dizer o seguinte, nós estamos migrando a doença para municípios que não têm um leito sequer de UTI. E não estamos testando. Então veja o tamanho da irresponsabilidade em que o Ministério da Saúde brasileiro simplesmente não está fazendo absolutamente nada. O plano que eles lançaram em março era de fazer 2 mil leitos de UTI, não entregaram nem 400. O plano era de fazer 2 milhões de testes, não fizeram nem 300 mil testes ainda e são testes ruins tecnicamente, porque o teste que funciona é aquele teste que faz pelo nariz e não esse testezinho de plástico que fura o dedo, que tem aí um desperdício de 80%, 90% de ineficácia. E sem o teste você não tem a orientação onde é que está acontecendo o pico, onde é que ele já cedeu, para você ir orientando a saída e a descompressão da economia. Então o que a Câmara Federal resolveu? Calcular a queda da receita dos estados e municípios e por um critério que é o fundo de participação, que quer dizer uma direta proporção às populações e uma inversa proporção da renda. Esses são os dois critérios, ou seja, para dar mais dinheiro para quem é mais pobre ou tem mais pobre, que é onde de fato a doença mais violentamente, como em tudo de injusto no Brasil, acontece. O governo federal botou todos os obstáculos para isso. Evidentemente que não está na hora de nenhum Estado afrouxar, de fazer farra, mas na verdade quando a pandemia começou, 17 Estados brasileiros já não estavam dando vencimento de pagar sequer os funcionários públicos. Isso é uma tragédia. Se a gente não entender isso, nós não vamos resolver. O governo vai sancionar a ajuda, ela vai ser em torno de 62 bilhões, foi distorcido o critério, de maneira que Estados mais pobres vão receber proporcionamento menos do que deveriam receber, como é todas as injustiças do Brasil, Estados mais ricos vão receber mais, Estados que fazem seus sacrifícios, que têm suas contas em dia, vão ser mais uma vez tratados, feito ontário, porque vão receber menos dinheiro do que mereciam em função de ter feito sacrifício, mas de qualquer forma isso vai atenuar um pouco os efeitos graves, que ali como eu estou dizendo em setembro, nós vamos ter 17 Estados brasileiros sem dar conta de pagar a folha dos seus funcionários. Mas o argumento em favor de um projeto nacional de desenvolvimento que reindustrialize o Brasil, que devolva ao Estado a responsabilidade de promover o desenvolvimento e de financiar a superação das desigualdades, que são o mais grave problema brasileiro, ficaram muito mais claros hoje. Veja meu irmão Joelson ou Elivaldo, vocês que estão me dando essa oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs do Piauí. Nós estamos importando da China equipamento de proteção individual para os nossos servidores da saúde. Se você pegar os enfermeiros que morreram no Brasil, é a soma de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todas as outras categorias, na Itália e na Espanha juntos. E ainda dá o dobro. Porque nós estamos mandando os profissionais de saúde brasileiros para a linha de frente desse combate. Ontem foi dia de homenagear os enfermeiros e enfermeiras. Mas essa é uma gente que está indo para a luta sem os devidos equipamentos de proteção individual. Porque o Brasil não tem. Os respiradores, o Nordeste fez um consórcio, nós importamos da China. Quando o avião fez uma escala nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá, botou preço e tomou os respiradores e o Brasil levou o checho, como a gente chama aqui, levou um calote. Porque nós não sabemos, desaprendemos todo o complexo industrial de saúde. Os reagentes para o teste, que sem isso não tem planejamento, é tudo uma caminhada no escuro, o Brasil não sabe fazer. Aí o presidente da República inventa, nunca vi na minha vida político prescrever na televisão remédio. Isso é uma tarefa estreita dos médicos. Porque todo remédio é um veneno. Que o médico sabe qual é a dose que dá para curar e qual é a dose que dali para diante. É veneno mortal mesmo. Aí o presidente vai para a televisão e diz que a cloroquina é a solução da lavoura, etc. Nenhuma pesquisa mundial demonstrou que isso funciona. Mas o Bolsonaro mandou trazer toneladas de cloroquina da matéria-prima da Índia e está tudo estocado no laboratório do Exército para amanhã jogar fora. Esse é o escândalo do Brasil. Quando a gente entrou na crise, na pandemia, metade dos brasileiros, 100 milhões dos nossos irmãos e irmãs, estavam ganhando R$ 413,00 por cabeça. Antes da pandemia. Agora piorou muito. Quando a gente entrou na pandemia, nós estávamos com a metade da população brasileira entre informalidade, autônomo, 38 milhões e 400 mil brasileiros e 12 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. Nós vamos para 20 milhões de desempregados. É uma tragédia você ter um problema dessa natureza e o grande Boeing, que é o Brasil, uma economia complexa, difícil, administrado por um chimpanzé. E um chimpanzé piadista e arrogante. Porque nem o luto, nem a humildade tem. Porque eu estou muito, muito mesmo preocupado com o rumo do Brasil. Porque na pandemia, nós estamos fazendo tudo errado. Nós não estamos testando, nós não estamos fazendo o sinal correto de coesão, disciplina, na questão do isolamento social. E nós não estamos expandindo a assistência na velocidade necessária para acudir o pico que ainda estamos apenas começando a experimentar de forma desigual no Brasil. Embora em alguns lugares a gente já esteja vendo a cara aterrorizante desse pico da pandemia. pessoas, ontem, por exemplo, a Rede Globo mostrou, a sua competidora, mostrou uma criança de 15 anos. Porque morre mesmo. Morrem pessoas, embora estatisticamente as pessoas mais idosas morram mais. Mas um terço tem menos de 50 anos. E aí você tem uma crise econômica, terrível, no mundo inteiro e no Brasil ela vai ser duplicada, porque nós já estávamos com o corpo econômico brasileiro muito fragilizado. E agora estamos tendo uma espécie de parada cardíaca. achando pouco. O tamanho do abacaxi, do problema, da combinação de uma crise de saúde pública a pior dos últimos 100 anos e a pior crise econômica da história o Bolsonaro semana assim. A outra também introduz um componente de crise política com gravíssimo potencial institucional. Olha, este é um caldo em que até o impeachment até o impeachment é uma solução heroica que é ruim. Não que ele não mereça porque já cometeu o crime de responsabilidade, mas é porque ela demora seis meses e deriva as energias que nós devíamos estar todo mundo junto usando da nossa inteligência, da nossa humildade, do nosso esforço, da nossa capacidade de cooperar, de ter compaixão para ajudar a salvar a vida do povo e os empregos da nossa população. E estou trancado em casa, apesar de ser um lutador, mas estou fazendo o que eu posso para ajudar. Então, esse livro já está na editora, vai ser lançado em alguns dias e ele tem um título duplo, Projeto Nacional, e eu quero chamar a atenção. Então, o outro título é O Dever da Esperança. E eu digo ao irmão e à irmã do Piauí, de quem eu sou por tudo, por tudo, irmão mesmo, porque sou daqui, sou de Sobral, que é ali, junto com a fronteira do Piauí. Se você puder, meu irmão, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Se de todo não puder, bote a máscara, se proteja, proteja as outras pessoas, porque esse vírus não tem ideologia, ele não tem raça, ele não tem credo, ele mata mesmo e mata sem fôlego.